E aí pessoal, hoje eu fiz um vídeo no servidor de origem Z, o Vanilla Plus Eu vou estar logando em Krasno, porque um outro dia eu entrei um pouquinho lá pra ver como era o servidor E eu acabei deslogando ali, eu matei uns caras, morri Aí acabei voltando lá e já estava dominado por um clã lá E aí por fim não tinha mais o que lutear, eu dei a volta pra pegar umas armas ali perto Meu tempo estava acabando, aí eu acabei deslogando por ali mesmo pra logar outra hora que tivesse voltado os lutes Então a play vai continuar nesse momento ali E loguei pra ver, loguei perto da noitinha Que é o horário que tem bastante player online Loguei mesmo pra procurar um PVP, e por sorte achei, então segue a play ali Bom vídeo galera Bom vídeo galera Tem alguém morto aqui. O inimigo ainda está por aqui. Parece que saiu. Verificar tudo aqui. Alimentar. Eita, não tiro aqui. Os caras estão aí. Preciso me armar. Coisa está feia. Muito tiro. Ok. 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 Complicado aqui. Vamos. 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 essa bala ai errei agora é só no rush bora e aí e aí e aí e aí e parece que é na guarita que eles estão o batalhão e aí 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 toma e aí e aí e aí e aí e aí a E aí 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 Deu bom é bom aí aí Vamos ver o que tem aqui de armas Vamos lá. 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 Vamos lá.